Pista molhada e velocidade abaixo do permitido. Segundo o caminhoneiro, esses foram os fatores que causaram o acidente. Ele preferiu não gravar entrevista. Ainda estava assustado. A carga viva vinha de Formoso do Araguaia, no Tocantins, com destino ao estado de São Paulo. O motorista disse que um carro de passeio estava muito devagar numa pista de 80 km por hora. E por isso teve que frear para não bater no veículo. A carreta completa é daquele jeito. A que sofreu o acidente com o impacto da freada, acabou perdendo a parte traseira. Aqui tinha uma quinta roda que segurava essa parte. Ela também caiu junto com a grade com 65 bois. Com o nível do rio e a força da correnteza, não é mais possível ver essa parte da carreta. Com a rouba do boi em São Paulo, já que a carga ia para Batilar, a 300 reais, o prejuízo foi de mais de 300 mil reais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a retirada do caminhão só poderia ser feita depois que o nível do meia-ponte baixasse. A retirada dos animais, que se afogaram no rio, ficou sob a responsabilidade da empresa transportadora. E aí